Não dá, não dá pra parar. Você quer continuar vendo mesmo? Eu preciso saber da verdade. Você tá nervosa, acha que é bom parar por aqui, fica por mim, vai nessa, para aqui. Eu preciso saber da verdade. A gente continua com outros participantes, não precisa ter problema. Se você quiser parar, você para. Eu preciso saber da verdade. Quer saber mesmo? Você tem certeza? Quero, quero. Você viu que ele abraçou ali a moça, deu um beijinho, mas ele pode ser uma pessoa de negócio, não é isso? É até aí normal, né? Você deu um celular. Famoso também, meu. Celebridade, então? Então? Celebridade, então? O TV Fome e a Sônia Abrão, que eu digo, olha aí. Bom, você quer continuar vendo mesmo? Sim. Tem certeza? Vamos continuar. Posso colocar? Pode. Muito bem. Tá, cair, Rafael. Vamos dar continuidade ao teste de fidelidade. Ó, ele tá ali. Ó, cumprimentou a pessoa. É normal. Normal, normal, normal. Abraçou. A nossa produtora infiltrada entrou dentro lá do bar, bar, restaurante, né? Ele brindou o choppinho. De repente, tá brindando um negócio que ele fechou, né? E aí, tá normal. É um homem de negócio. Ela tava mostrando alguma coisa no celular. De repente, alguma casa que ele tá negociando pra ela. Tá lá. Abraçou, abraçou. É normal. De repente, tá até se despedindo. Depois de um almoço suspeito, com atitudes esquisitas pra um homem casado, ainda não conseguimos provar a real fidelidade do marido. Então, é hora da nossa sedutora entrar em ação. E agora o bicho pega. Agora o bicho pega. Agora o bicho pega. Oi, Ricardo. Tudo bem? Meu nome é Sibeli. Uma amiga que me passou seu contato. Você é corretor, né? Eu preciso vender minha casa. Oi, Sibeli. Como posso te ajudar? Tô precisando muito de uma avaliação no meu imóvel. Eu quero vender. Será que você pode vir amanhã dar uma olhada? Pode ser na tarde? Combinado, viu? Vou te passar meu endereço. Ó, ela passou o endereço. No dia seguinte, a nossa sedutora mandou outra mensagem. Obrigado. E o caminho? Ó, ela mandou a localização da casa onde ela tá. Olha só. É uma bela mansão, hein? Olha só. É, Ricardo. Tudo bem? Oi, tudo bem. Como vai? Bem, também. Tudo certo pro nosso compromisso? Tudo certo. Tô, inclusive, a caminho, né? Eu acredito que mais um pouquinho esteja chegando. Só que eu queria te pedir um grande favor. Eu tô com o meu carro assim, seguro. Será que eu conseguiria parar ele na sua garagem enquanto eu faça a mistoria do carro? Claro, claro. Perfeitamente. A hora que você chegar, você me avisa que eu abro o portão. Isso. Tá bom, então. Combinado. Um abraço. Tá, até já. Beijo. Vai lá, vai lá. Vamos ver. Vamos ver. Ó, aí ela tá aguardando ele chegar. Ele estaciona o carro dentro da casa da nossa sedutora. Ele pensa que é uma cliente que quer vender a casa. Vamos ouvir a conversa dos dois. Vamos ver. É, tô vendo, dona Sibeli. É uma casa... Dona, não. Não vou fechar negócio, hein? Não, desculpa. É, então. Você tem uma área bem bacana. Sala muito bonita. Muito bonita. Vem que eu quero te mostrar a parte superior. São quatro quartos. Ó. E tem um terraço maravilhoso, uma área gourmet, uma banheira pra oito pessoas. Assim, sensacional a casa. Não é porque é minha, não. Mas... Então, Ricardo, como você viu, os outros quartos são de solteiros. Essa aqui é a suíte master. Meu closet, grande por sinal. Eu tenho outras coisas. Sim. A imobília fica. Não quero lembranças, não. Depois eu te conto a história. Dona, não. O que? Calcinha? Não, não. Eu sou desligada com essas coisas. Já pra provocar eles. Ela deixou uma calcinha no jão. Por sinal. O que é isso, João? Maravilhosa. Tirei a calcinha. Ah, vou te contar. O que é isso? Essa banheira falada. Na verdade, não é questão de traição aqui. A gente é a natureza do homem. Natureza do homem. É. Eu te conto. Não te julgo. Tenho que viver. E sabe o que eu quero pra mim agora? Não quero nada sério. Quero brincar. Mas a traição de um homem, eu não classifico como uma traição. Não! Porque é um momento de fraqueza e aconteceu. E acontece ainda? Ainda não. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Tá vendo? O cara é legal. Gente boa com ele. Me acompanha? Gente boa. Não, tô trabalhando. Você não vai fazer a satisfeita. Uma taça de champanhe. Ele vai aceitar tomar uma taça de champanhe? Ele não bebe? Como assim? Ele não bebe, João? Ele não bebe? Ele não bebe. Ele não bebe na sua frente. Nem deixa eu beber. Ele não bebe na sua frente. Não bebe. Ele não bebe. Mas ele, ó. Ele tá lá. Ó. Tá olhando o celular. De repente, ó. Champanhezinho. Coisa boa. Girou o tempo, né? É, deu uma esfriada. É, uma esfriada. Mas vai esquentar, parceiro. Vai esquentar. Olha, ele olhando pra bufunda dela. Ele olhou pra buzunda dela lá. Você viram? E ela tá sem a pá de baixo, hein? Imagina se tiver sal. Tá brindando? Tá brindando? Claro. Tomar uma champanhe. Qualquer um que... Pra distrair, pra o quê? Mas aí você mora sozinha aqui? Olha, de novo. Ele quer saber se tem alguém na casa. Vamos te apresentar. Ele quer saber... Terceiro casamento. É, 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 é. Assistindo muito nesse negócio de terceiro casamento. Sua mulher deve ser maravilhosa. Eu sou a mesma, claro. Porque pra encarar o terceiro casamento... É, mais ou menos. Também não. Você é mais bonita. Para, 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 para... Ridículo isso. Para, 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 para... Reparece, João. Ridículo. Para, 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 para... Olha a cara dele. Olha a cara dele aí, ó. Cadê a cara dele? Sou bem mais bonita que ele. Ela também. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Olha a carinha dele de feliz. Meu amigo, coisa meiga Coisinha fofa Meu, ridículo O cara olhando pra mulher Frango aí, meu Aqueles erbegão na frente dele Tomando champanhe Toma que tá Se soltou Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Daqui a pouco ele vai Gente do céu Cara, esse programa Ele não tá falando isso Ele não tá falando isso Ele não tá Não tô acreditando, cara Pior que tá Meu Deus Não deveria Mas tá Ele tá, calma Você quer continuar vendo? Você já entrou nervosa Continua mais nervosa Você tá transpirando Cara, para Vai por mim Cadê ele? Não, cadê ele? Não sei Gente do céu Você quer ver? Quer continuar vendo? Porque tem mais coisa Tem mais coisa ainda? O que ele falou? Tem coisa pior Só Deus sabe O que poderá acontecer Apesar que Deus Não tem nada a ver com isso Pelo contrário Deus não tá lá no teto Isso é o que eu Vamos respeitar aí Agora Gente de Deus Agora, também Depois de brindar Tomar uma champanhe Ele não bebe Você falou que ele não bebe Não bebe, nunca bebeu Como é que foi aceitar? É, mas começou Naquele dia Depois que ela tirou a calcinha Aí no frente Na frente de todo mundo Não, minha frente não tirou não Eu não vi Não, ela tirou ali mais anos Não deu pra ver nada Gente Ele viu, né? Ele ficou olhando Ah, sim Fazer o que? Faz parte, né? Olhou e tá olhando pro Zerbeg O Zerbeg ali O que é isso? Pera aí Volta lá Não, o que? Deixa eu ver ali Você quer continuar vendo? O que ele pôs a mão ali? Não, ele botou a mão lá É, botou a... Aonde? Ele botou a taça Por sua coincidência E encostou ali no joelho Deixa eu ver De repente ela tem um problema Na... Na colchão Mas aqui No... Na rótula Deixa eu ver se é rótula mesmo É, é rótula Quer continuar vendo? Quero Taca aí, Rafael Taca aí Ele não vai fazer isso Com ele não vai fazer isso Tinha mais nesse negócio Do terceiro casamento Sua mulher deve ser maravilhosa Olha lá Ah, tá É Porque pra encarar o terceiro casamento É, mais ou menos Também não Você é mais bonita Ah, você é mais bonita Por que come tem mania de... Pra ganhar uma mulher E falar mal da dele? Quem me fala uma coisa Você falou que eu sou mais bonita Que a sua mulher Me conta isso direito Não, são belezas... Senhor Deus Não, são belezas diferentes Você é muito bonita Ela... Mas por que? Ela é feia? Não, ela não é... Gorda? Não, ela não é feia Pode chamar, vai Não, ela não é gorda Ela deu uma descuidadinha, vai Descuidadinha Ah, mulher bonita, gente Que é isso? Descuidadinha Honestamente Que é isso? Descuidada E você, gato desse jeito Deve receber muitas cantadas Dos clientes Me conta isso Também não é assim Sua mulher tem ciúmes? Ela tem ciúmes É... Tô vendo aqui Braba Pois é, tem aquele velho ditado Quem ama não trai Com as outras duas esposas Você não... Não existiu amor ali Essa você ama de verdade Essa eu amo Mas é relativo Como eu te falei O amor tem várias... Relativo? Várias vertentes Vertentes Tá tentando explicar Tem o amor da dedicação O amor do carinho O amor do companheirismo Tem vários sinônimos de amor O que é o amor? O que é o amor? Dependendo da traição Também não é traição Brincar Brincar Pra mim não é traí Sei lá Meu ponto de vista Vou concordar com você Nesse ponto Concorda Tomando Bebendo uma champanhe Ele concorda até Olha Eu fui muito submissa No meu casamento E fui traída Então eu quero vender Essa casa Viajar Curtir minha vida Conhecer pessoas Depois que eu me separei Me montei inteira Tô nem aí Eu quero curtir Me divertir É isso que eu quero agora Inclusive Coloquei meu silicone O que você achou? Ficou bom? Mostrando o peito Tá bonito Não, não Coloquei meu silicone Não, não Que isso? Merda do meu Tira a mão daí Tira a mão daí Ai, 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 ai Isso, mulher Fala verdade Tem um peito desse? Ele não pôs a mão Não, deixa não Que que é isso, cara Que eu tô vendo Já tá meio caçado Me... Me montei Agora Tô me matando Na academia Pra fazer perna Ai, ai, ai Ah, é, a venda Tá dando resultado Tá dando resultado Tá malhando direitinho Opinião masculino Preciso, é disso Mas eu, ó O papo tá gostoso Você é uma pessoa maravilhosa Mas eu preciso ir Eu tenho uma outra avaliação Pra fazer em ti profile Sai, não vai fazer nada Mas foi um prazer Te conhecer Espero que você tenha muito sucesso Sai fora, meu amigo Já que você tem Ministro Pronto Fala que termina o champanhe comigo. Ah, ó, venda-feira. A venda do meu irmão, tá meu golosado, hein? Chega de beber! Perfeito, bebe-be. Vamos pra cima. Vai que vai, você. Yes! Que bonito! E a casa, vai vender a casa? É, esse dia até aí, ó... É, deu uma extrapoladinha, mas não fez nada. Oi, Carlos, tudo bem? Oi, Silene, como vai? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Olha só, tô passando pra falar pra você que amanhã tem um casal interessado na casa e eles querem vir às 19h e eu não quero outra pessoa, eu quero você na negociação. Você sabe que você pode? Tem comprador. Que isso? Eu vejo aqui e eu passo assim. Que horas? Combinado, então. Ele vai lá. Ele é um confetor, né? Sim. Tô vendo ali, tô vendo. Calma, calma. Ó, ele tá falando com você. Ele ta... Olha lá. Vê tá no outro lado da linha. É, amanhã eu tô aí, tá bom? Tá bom, te aguardo amanhã. Um beijo, Ricardo. Uma boa noite. Você não sabe o que te espera, Ricardo. Se eu fosse, fosse eu não ia, Ricardo. O que é isso? Eeeeh! Eeeeh! Ela tá se preparando pra receber o Ricardão! Dani, Ricardo! Ei, Ricardo! Ricardo não sabe o que lhe espera. Ela tá se preparando, a nossa sedutora Cibeli. Se preparando pra receber a chegada do Ricardo que vai fazer a negociação da venda da casa dela. Mas ele meio imagina... Ó, ele chegou! Chegou! Toda elegante! Na verdade, eu achei que você nem viria depois do barraco da sua esposa no telefone. Ah, não. Ela tá com os hormônios à flor da pele. Você tá com os hormônios? Não, não, não. Senta aqui. Já deixei até uma bebida preparada pra gente. Mas como bebida... Tô esperando o casal chegar. Não vai vir? Como é que tá? O casal cancelou. Hoje, agora, em cima da hora... E você já estava a caminho. Eu não iria cancelar com você, né? Caramba! Inclusive, mudando de assunto, esquece o casal. Sua esposa no telefone ontem, hein? Meu Deus! Ela é ciumenta. Ela tá falando de mim? Ela é brava. Ela é mesmo. Nossa! E aí? O que que deu? O que aconteceu? Não... Como você conseguiu vir hoje aqui, esse horário? Não, eu sou profissional. Eu tenho que trabalhar. Não tem jeito. Trabalhar, meu irmão. Afinal de contas, eu tenho que levar o dinheiro pra casa, né? Tem jeito, né? Tem pensão, tem um monte de coisa pra pagar. Tem que pagar. É, eu sei. Ela é brava mesmo. Brava. Mas, já que você tá aqui, eu quero te fazer uma proposta. Vamos fazer uma brincadeirinha. Brincadeirinha? Brincadeirinha? Brincadeirinha! Eu vou te fazer uma pergunta. Cara dele. Se você me falar a verdade, ok. Se for consequência, você vira um shot. Ele não vai beber. 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 Tá bom, eu aceito a brincadeira. Ele não vai beber. Mas, eu vou fazer uma primeira pergunta. No caso, esse cliente. Verdade ou consequência? Consequência. Que isso? Consequência. Um shot. Um shot. Isso não vai acabar bem. Isso não vai acabar bem. Tá faltando uma meiradinha, viu? De quem beber da ela. Isso não pode não. Ih, o que é isso? Olha a cara dele. Olha a cara dele. Eu só tô na consequência. Consequência? Que isso? Eu jogo com você. Que isso? Ele é uma coisa meiga. Jogando. É uma coisa meiga isso, ó. Olha a cara dele. Agora é minha vez. Vamos lá. E você? Se arrepende de ter traído sua ex? Não. Não? Verdade. Sem shot. Ele não se arrepende. Ele não se arrependeu? Ele é a primeira mulher, não você. E você? Me achou atraente? Verdade ou consequência? Verdade. Por isso que você está aqui. É boa. Eu tenho a impressão. É hoje. É hoje. Ele me achou atraente. É hoje. Verdade ou consequência? Tô gostando dessa conversinha. É. Vamos na consequência. Vamos na consequência. É. O Ricardo não bebe. Isso aí vai. Eu quero ver ele depois levantar dessa poltrona aí. Olha a fogueira. Ele tá esquentando. Federal. Faça. Você já saiu com um homem casado? Já. Já? Já. E foi uma das melhores loucuras que eu fiz na minha vida. Ah, não. Gostei da resposta. Que isso? A mulher já... Ih, você ouviu o que ele falou? Vocês ouviram o que ele falou? Brinca com fogo. E eu também não. Eu tive uma ideia maluca. Meu. Esse shot tá me deixando maluca. Ah, é? E eu tive uma ideia genial. Vem comigo. Qual ideia? Vem. 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 Vem que eu vou te mostrar. Vem. Vem. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem. Vem. Sai daí, Ricardo. Essa casa tá cheia de fogo. Vem. Meu, Ricardo, você vai entrar... Sai daí, cara. Vem casa bater fogo. Eles estão indo para mim. E não... Meu, sai daí. Ele não vai fazer isso comigo. Vem. Meu Deus. Meu Deus. Vem. Sai daí. Você é casado, meu. Tem alguma crítica. Meu, a gente tem um filho, cara. Como é que você faz isso? Já falei. Já fala, porque eu gosto das coisas diretas. Meu. Tá bom, você? Tá bom. Sai daí, idiota. Maravilhosa. É. Então, banheiro ali. O shorts tá ali. O meu ex-marido. Vai. Vai me arrumar pra cá. Do ex-marido. Ou você vai ficar com vergonha. Vai arrumar. Vai arrumar. Claro que vai arrumar. Sai daí, ô. Vai embora pra casa, Ricardo. Ele não, Ricardo. Cadê? Cadê? Ele não foi embora. Olha que sensualidade. Esse Ricardo é de uma sensualidade. Olha que frango. Idiota. Agora tá bom. É o que? 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 Lobo. Lobo? É, desde lá que era lobo. Ah, 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 ah. O negócio do lobo é o seguinte. Ele faz assim, ó. Desculpa. Calma. Ele fala assim, ó. Uuuuuh. Uuuuh. 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 Cara, olha só, deixa eu falar um negócio pra você Com lobo, sem lobo Não pode ser, João Sem nada Eu vou dizer uma coisa pra você Vai dar um crepúsculo desgraçado ali Pode ser Ai, ai, ai O filme Crepúsculo é fichinha O cara vai dar uma mordidaça ali Ai, ai, ai Não sei, ó Se eu fosse você, eu parava, para Isso não pode acontecer Você quer parar? Eu confiava nele Ele já entrou lá, ele é corretor O teu marido é corretor Ele é corretor Ele foi lá pra fazer uma intermediação da venda da casa da mulher Ele sempre vai fazer Sim, mas é Mas dessa vez ele foi saber como é que era a água da banheira também Meu Deus Talvez se valoriza mais a casa Ah, tá bom, sei Entrou na banheira Não, então O cara, gente, corretor tem que testar os negócios Tem que saber se a banheira é boa Como é que o cara vai vender uma casa E o dono da casa, e a banheira É legal? Ótimo Mas ela não vaza? Não Porque eu já entrei nela e testei Tem que ser profissional O que que é isso? Tem que ser profissional Nunca vai beber Ele foi muito profissional Até demais Ele testou até o que não precisava Até demais É verdade O cara é bom O cara é profissional Bacana Aí ele falou Olha, vai que nessa região aqui Tenha lobos Pra proteger os moradores da casa Ele falou assim Já tô certo Já tô testando o lobinho Que lobinho? Me diga uma coisa Agora na boa Sério Se eu fosse você, eu parava Não é melhor parar? Ou você quer continuar vendo? Tem mais Quer ver? Eu tô respirando aqui pra ver Então respira Fica à vontade Quer uma aguinha? Tá nervosa? Quer água? Tô nervosa, claro Quer uma água? Tem mais coisa ainda? Lógico Tem Quer continuar vendo? Não, vai até o final Tô aqui Ó, vou te contar É o lobo lá E o ventaval aqui É Tô sabendo já Quer parar? Tô sabendo Ou quer continuar? Eu tenho que saber a verdade Quero ver já logo Já tá aí Preciso ver O que ele vai fazer Quer mesmo? Eu preciso Eu preciso Precisa Eu preciso ver Preciso saber se ele é Eu já sei que ele não é Porque ele já tá na banheira com a mulher Não, mas não Até aí não Ele tá testando a banheira Você quer continuar vendo? Vai Taca aí, Rafael Taca aí O que lindo? É Subo Lobo Lobo Desde moleque era lobo Ah Porque o negócio do lobo é o seguinte Ele faz assim Faz o lobinho Qual? Então assim Alvo? Que lobo? É o lobinho É o lobinho? É só Você tem esse apelido É porque você Uiva muito bem Na cama Cachorro agora? Desde moleque Deu cachorro? Uuuuuh Aeeeee Agora sim Mas você tem que entrar na tiqueira Olha só Que ridículo É tão legal, cara É ridículo isso Minha, parece que a gente conhece a nada Luz Ó, mas a gente Eu tenho vontade com você Vontade? Não, eu não vou dizer Você senti vontade com mim Lógico Vai, vai, vai Amor Ó, é um amor Não, 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 não Meu Deus Eita foi Opa Um, dois, três Que canalha 1,2,3 Ele beijou a mulher! Não! João Kleber, Kleber! Ei, ei, ei! Abre! Nossa! Que caralho, a cachorra! Caçado! João Kleber, Kleber! Meu Deus! Segura! Agora! Seu asloba! Ui! Isso não tá acontecendo! Beijou a mulher! Se beijaram! Nossa! Essa eu não esperava! Nem eu! Enquanto tá no lobinho, tudo bem! Enquanto tá... Não esperava que ele fosse fazer! Aí a garra veio e... Gente! Nossa! Eu acreditei nele, João! Eu acreditei! Ele falou que ele era fiel! Ele não é casado comigo e eu acreditei! Ele falou... Eu falava pra ele, você tá me traindo! Você tá me traindo! E ele? Não! Nunca te trai! Nunca te trai! Nunca vou te trair! Beijou a mulher! Só um beijinho! Um beijinho não! Um beijinho na banheira! Quase pelado! Quase pelado! Não! Pera! Pelado não! O calção dele vem abaixo do joelho! Bêbado! Bêbado! Bêbeu! Ele nunca bebe! Isso é outro problema! Essas partes eu não... Eu vi que... É um absurdo isso! É um absurdo! Safada! Eu não sei se ele veio! Se esse cara veio, é um cara de pau! Ele não tá aí não! Se ele veio... É cara... Se ele veio... Você que tá... Ele é cara de pau! Ele veio ou não veio, produção? Veio? Ele tá aí? Veio ou não veio? Fala pra mim! O que ele tá fazendo aqui, cara? É mesmo? Ricardo! Pode entrar, Ricardo! Pode entrar! O que ele tá fazendo aqui? Ixi, marido! O que é isso? Desculpa, amor! O que é isso? Perdoa! Ó! É um gesto de amor pra você! Você viu o que você fez agora? Você viu o que você fez aqui agora? É... Mas isso aqui... Na frente de todo mundo! Você não quer dizer nada! Você beijou a mulher lá! Não quer dizer nada! Sua cliente! Falou que era sua cliente, cara! Mas era minha cliente! Falou que era sua cliente! Era minha cliente! Segura as rosas! Era sua cliente? Porque as rosas não tem culpa! Era sua cliente? A rosa não tem culpa! Tô falando... Que eu não fiz nada! E eu sou vítima! Você foi pedir um teste em rede nacional! Foi me expor no Brasil inteiro! Ô, João! Oi! Me ajuda aí, pô! Peraí, me ajuda! Pô, olha aí! Segurança! Não, não, não! Peraí! Vai ali! Me ajuda aí, pô! Não, não! Calma! Me ajuda aí! Se explica! Sem ofender! Se explica! Se explica! Calma, calma! Tudo bem! Se explica! Eu não! Ô, Ricardo, eu tentei até ajudar! Você entrou na banheira com a mulher! Tudo bem! Bom, é o seguinte! Você quer falar alguma coisa, Michelle? Eu queria perguntar pra ele, João, o porquê que ele sentiu, né, essa vontade de experimentar a água da banheira? Não! Pra não insinuar outra coisa, né, Patéia? Fala aí! Por que que você entrou? Vamos ser sinceros! Pra vender apartamento? Eu fui vítima! Eu fui uma vítima! Você foi vítima? Claro! João, pode fazer dez testes, vinte testes, não tem um homem que não caia! Não tem homem que não caia! É! Não tem, gente! Você falou pra mim que era fiel, cara! Você é homem, João! Você sabe! Ô, Ricardo! Pô! Não me bota nesse rolo que eu sou casado! Mas tudo bem! Não me bota nesse rolo que eu sou casado! Eu não queria casar com você! Mara! Não tem nada a ver com a história dele, não! Pera um pouquinho, gente, ó! Só um beijo! Analisa comigo! Analisa! Eu fui trabalhar! Eu não fui fazer nada de errado! Você beijou mulher, cara! Aliás! 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 Aliás de passagem! Eu não fui buscar mulher nenhuma na rua, não, João! Não! Eu fui no boteco? Não! Eu fui numa balada? Não! Eu fui numa casa de alguma coisa? Eu fui buscar ninguém, calma! Segura, João! Pera aí! Não, calma! Eu tô tentando falar aqui! Deixa eu falar! Calma! Fica tranquilo! Pode continuar falando! Segurança, por favor! Não! Você tem o direito de falar, é claro! Eu fui buscar alguém na rua, João! Não! Onde eu fui? Fui trabalhar? Foi trabalhar! Tirar foto do imó! Foi! Eu tô há quase 20 anos... E a banheira é boa? A banheira é boa? Não! A banheira é boa! Tava quente! Boa! A banheira é legal! A água é quentinha? Tava quentinha! A banheira, né? Quentinha! Água! Só uma perguntinha! A banheira é uma das partes da casa de maior valor, né? Fala a verdade! Bonita a banheira! Bonita! Água quentinha! Só que não representa nada pra mim! Claro! Você beijou ela! E aí? Nesse beijo! E aí? E aí? Tem alguém que é da plateia que quer falar aí? Quem quer? Não foi nada disso não que você tá pensando! Como é que você chama? Andresa! Fala Andressa! Queria perguntar pra ele! Olha aí! Olha que papelão! O que é da? A moça Andressa! Olha pra mim! A sua mulher é linda! Só mulher é gata! Com todo respeito! Como você teve coragem de trair uma beleza dessa? Olha pra mim! Mas você achou isso uma traição? Sim! Eu fui assediado! Eu fui assediado! Mas se você quisesse, você já teria ido embora! Se você estivesse no meu lugar... Sendo assediado! Como eu fui! Foi 24 horas de assédio! 24 horas?! A carne é fraca, amiga! A carne é fraca! Pera aí, vocês pensam que acabou aqui o negócio, mas não acabou não, tem muita coisa aqui. Mas você tá ali então. É o seguinte, pelo que eu sei, pela informação que eu sei, você veio acompanhado de uma pessoa, não é isso? Sim. Você veio, ó, presta atenção, ele veio acompanhado de uma pessoa. E essa pessoa, né, ele é o que seu? Meu filho. Seu filho mais velho. Do meio, Pedro. Do meio, qual o nome dele? Pedro. É onde ele tá, onde tá o Pedro, onde é que tá o Pedro? Ele tá por aqui? Onde é que tá? Pode entrar, Pedro, pode entrar, Pedro, pode entrar. Olá, Pedro, prazer, garoto, tudo bem? Prazer, tudo bom? Prazer. Ô, Pedro, por que que você quis vir ao programa sabendo já do que tinha acontecido, porque a produção falou isso pra você? Por que, Pedro? Ah, então, eu achei um pouco, um pouco meio ruim da parte da Ariane, tá casado com um cara há três anos. Confio no meu pai. Meu, não achei legal a atitude dela, sabe? Ah, ele já sabe, né? Não achei bacana. Uma pessoa que confia, uma pessoa que confia no cara, não faz tese de fidelidade, eu não concordo com isso. Você acha que a sua madrasta, no caso ela, ela não deveria testar seu pai, é isso? Não, não. Não deveria. Não deveria. Então você acha que ali, se fosse você, por exemplo, ali, você já é maior de idade, certo? Qual é a sua idade? 19 anos. 19 anos. Se fosse você, se fosse você, o que que você faria naquela situação? Meu. Nem testaria. Eu não faria isso pra minha... Nem testaria. Não faria com a minha namorada. Você não faria? Não. Não faria com a minha namorada. Então, também você... Porque fazer um teste de fidelidade, pra mim, é que você não confia na pessoa. E você acha que tá procurando problema? Acho que tá procurando problema. Muito bem. Então, como nós somos aqui democráticos, o programa é democrático, você, você talvez não saiba, mas a produção entrou em contato com uma pessoa relacionada a você. Quando nós soubemos que o Pedro, filho do Ricardo, viria ao programa, a produção achou justo, sem comentar com você, pra trazer uma pessoa ligada a você, que é a Luísa, que é a sua sobrinha. Luísa, cadê a Luísa? Onde tá a Luísa? Onde tá? Pode entrar, Luísa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, Luísa, boa noite. Muito prazer. Como é que você vai? Tudo bem, Luísa? Agora, por favor. Bom, tudo bem. Luísa, o que você tem a dizer a respeito? Eu tô chocada com isso. Eu tô chocada. Não, você não tem nada a ver com o peixe. Olha a mulher que ele tem do lado. Fala sério. Olha você. Não, 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 não. Não fala assim com o meu pai, não. Não fala assim com o meu pai, não. Não fala assim com o meu pai, não. Ela se respeitou, não. Ela se respeitou, não. Ela se respeitou, não. Você leva ela pra peixinha. Você leva ela pra peixinha. Você fica quieto. Olha essa mulher. Fica quieto. Olha essa mulher. Vocês não confiam nele. Você tá louco. Vocês não confiam no meu pai. Você tá louco. Ela se respeitou sempre. Ela se respeitou sempre, tá bom? Você é um cafajés. Você não faz isso, meu pai, não. Você não faz isso, meu pai, não, meu. Você já quis chutar. Não presta, não presta. Você não presta. Você vai fazer isso, não presta. Não presta. Não presta. Não dá valor, não. Não, você fica levando ela pra peixinha, pô. Você levando ela pra peixinha, pô. Pra boneco, pode. Pra boneco, pode. Pra boneco, pode. Você fica quieto. Não quero nem ouvir você. Coisa ridícula. Fica com a Jess. Fica com a Jess que você tá fazendo. Pô, acercar. Pouca vergonha. Ainda traz flor. Ainda traz flor depois dessa atitude que você tem. Olha aí, eu tô encurralado. Encurralado. O que aconteceu aí? Pô. Mãe. Eu não tô acreditando nisso, não, Tom? Você, várias vezes, já tentou tirar ela de mim. Ah, claro. Várias vezes. Você não presta, meu filho, você não presta. Você levou ela pra balada várias vezes induzindo ela a pegar os caras. Você, filha, você pára de mentir. Ah, meu Deus. Você não comecei. Você levou ela pra várias vezes. Você levou ela pra várias vezes. Pera aí. Calma, calma. Calma, calma. Não é legal, não é confiável, não é confiável. Olha o caráter do seu pai. Eu vou no programa se aquilo que eu tinha pedido pra produção estivesse realizado e a produção falou que vai fazer pra mim. Bom, agora... Só que eu quero a tua palavra. Você que é um chefão. O que acontece é o seguinte, tem muitas coisas aqui ainda pra serem dirimidas a respeito desse teste de fidelidade. Não tem pouca coisa não, a coisa ainda tá muito séria. Entrou aqui o filho dele defendendo o pai, que é um direito, lógico, o filho vai defender o pai sempre. Você que acha? Ah, no caso específico, entrou a sobrinha da Ariane pra defendê-la. E também é uma questão democrática e cada um se posiciona. Pelo que eu tô vendo, existe aí uma situação meio estranha, né? Ah, o que me parece que tem uma pessoa aqui da plateia, aqui desse lado, que são dois lados da plateia, que quer fazer uma pergunta. É... Qual é a sua pergunta? Você é Miss, né? Eu sou Miss... Miss Brasil agora. Miss Brasil. Miss Brasil, acabei de ganhar. Ok. Qual é a sua pergunta? Ah, sim. A pergunta vai pro marido, né? Ele falou que foi uma situação tão normal, né? A sedutora dá em cima dele, ele tava trabalhando, tudo certo. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela numa casa assim tão linda, com um sedutor maravilhoso, vamos ver se você vai achar normal. Ah! Eu acho que se... Ó, já pensou a tua mulher de biquíni, ó, numa banheira aí, com um sedutor maravilhoso. Que coisa mais que ele dá? Ele não fazia isso porque ele confia nela. Eu só quero dizer o seguinte, haverá também teste de fidelidade de mulheres testando os maridos, mas também maridos testando as esposas ou as namoradas. Também vai ter, tá? Também vai ter, também vai ter. Não é só testar homem, tu vai testar mulher também. E aqui o programa é inclusive, é inclusão total. É, não importa a orientação sexual, pode solicitar que a gente dá. Agora, baseado naquilo que você falou, eu só vou dizer uma coisa a vocês. Vocês não tem noção do que tá pra acontecer nesse palco. Vocês não tem noção. Vai acontecer uma coisa aqui. Ô, ô, ô Ricardo, você tem absoluta certeza que é isso que você pediu a produção? Você quer realizar? É isso que senão eu nem viria, João. Mas esse é o seu objetivo. É isso que eu quero. Meu objetivo é esse. Você não vai se arrepender. Não, não vou. Você não vai. Não, é o que eu quero. Você tá consciente daquilo que você pediu a produção? Estou consciente. Perfeitamente, tô consciente. Eu vou dizer uma coisa a você, Ariane. Você vai ter que estar muito preparada emocionalmente pra ver e acompanhar o que o seu marido pediu para a produção do programa. Agora, eu só vou autorizar, se você permitir, porque você é a pessoa envolvida na história, você não tem noção do que vai acontecer nesse palco. E vocês também não tem. Auditório, não tem. Você de casa que tá assistindo o programa, não tem. Não tem. Não tem a mínima noção do que tá pra acontecer nesse programa agora. Você quer mesmo ver? É, só vou dizer uma coisa a vocês. Auditório, vocês têm ideia do que este homem, casado, depois de tudo que vocês viram aqui, ele pediu para a produção do programa? Vocês têm ideia? Não. Alguém tem ideia? Você tem ideia? Vamos conversar aí, Cabral. Você tem ideia do que vai acontecer? Não, Jean Kleber, não tenho. Você tem ideia? Não, mas já imagino. Imagina. Ah, vamos ver se você imagina. Você tem ideia? Nenhuma. Nenhuma. Você tem ideia? Não. Muito bem. Juju, pergunta pra plateia aí do seu lado se alguém tem ideia do que este homem pediu para a produção. Agora, antes de o Juju saber, antes de o Juju perguntar se as pessoas sabem, eu vou perguntar a você, Você autoriza a produção realizar isso? Você autoriza? Autoriza. Autoriza. Muito bem. Alguém sabe, você tem noção do que seja? Eu imagino. Você imagina? Então não sabe, imagina. E você? Nem imagino. Nem imagino. Você acha? Ah, eu não imagino. Também não imagina. Também não imagina. Bom, é o seguinte, o que será que vai acontecer agora aqui? O que vai acontecer? É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Ahn. Meu Deus do céu. Olha. Ninguém acertou aqui. Até agora ninguém acertou. Coloca essas imagens agora. Coloca aí. Vocês lembram dessas imagens? Vocês lembram dessa mulher que estava com o Ricardo no bar? Lembram dessa cena? Que ele abraçou a moça? Ali. Parou aí. O nome dela é Regina. Cadê a Regina? Ô, Regina. Você? Sou aqui. Tudo bem, Regina? Tudo bem. Boa noite. Muito prazer. Boa noite. Prazer. Regina, que você que estava naquele bar? Sim. Exatamente. Regina, eu queria que você esclarecesse então. A pessoa mais interessada aqui, com certeza, é a Ariane. Né? Saber. Você conhece ela? Nunca viu? O que ela está fazendo aqui? Não. Você vai entender. Você quer que ela fale ou não quer? Quero saber. Ok. Você quer que ela fale? Ok. Muito bem. Tá no bar? Ah, ah. Regina. O que você tem a dizer a respeito daquele encontro que você teve ali com o Ricardo? Ó, eu só posso dizer que ela estava na plateia e ninguém imaginava isso, hein? Estava do lado de vocês da plateia e você, viu? Não agir. Ah, eu tenho aqui. Vai carregar. Vai carregar. Ninguém sabia, tá vendo? E estava na plateia. Diga, Regina. O que eu tenho a dizer é que o Ricardo e eu, nós tínhamos um relacionamento de infância. Ah. Mas fui morar fora, voltei e a gente teve esse encontro. Mas um encontro normal. Que apareceu. No VT. Não. O encontro de quê? Não. O que é isso? Esse encontro. Ele marcou o encontro com você? Isso, nós marcamos o encontro. Regina? Não, não. Sim, eu sou a Regina. Quer dizer, Regina, então você, você já sabia que existia uma Regina na vida dele? Já ouvi falar, não sei. Você namorou ele na infância? Isso. Depois eu mudei com a minha família. Certo. Eu tinha uns 17 anos mais ou menos. Certo. Eu me mudei e voltei para São Paulo há cinco meses. Certo. E aí encontrei o Ricardo. E ele tinha dito a você que estava casado? Não. Ele não falou que era casado? Não falou. Ele não falou? Não falou. No momento algum ele me falou que o Ricardo sempre foi o amor da minha vida e ele sabe disso. Ele sabe coisa? Nesse encontro. Encontro? Nesse encontro. Encontro? Inclusive, nesse encontro, ele fez juras de amor. No momento algum ele falou que era casado. Ele não tem fotos nas redes sociais com a mulher que ele diz que mora junto ou não ou tem um filho. Não. Comenta algum foi dito. Não. Ele nunca disse a você naquele encontro. Não. Nesse encontro não foi falado de forma alguma. Regina, eu não sei nem o que você está fazendo aqui. Me desculpa. Eu não sei nem o que você veio fazer aqui, Regina. Sinto muito. Porque é o seguinte. Porque é o seguinte. Não. Não. Isso é enterrado no passado. Não. 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 Não está enterrado no passado porque não foi aquilo que você me disse naquele dia. Não está enterrado no passado. Agora ela veio para você. Não. Não. Para. Não tem nada a ver. Ele é um homem casado. Mas ela não sabia. Ele não me falou. Ela não sabia. Você mentiu para ela. Arianne. Ela não sabia. Eu encontrei ele nas redes sociais como perfil solteiro. Regina, você volta lá de onde você veio para cá. Ele está como solteiro. Para soltar a dinamite aqui, meu. Para. Nada a ver. Não vim soltar a dinamite. Assume o que não. Foi o nosso encontro. Assume o nosso encontro. Assume os nossos encontros que você teve. A mulher que eu amo. Assuma. 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 Você já foi. Não. Não. Não foi. Passado. Não foi. Safado. 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 Não. Regina, acabou. Não. Eu amo a Ariane. Eu amo a Ariane. Tá, mas você disse que me amava também. Tem o nosso encontro. Eu amo você. Você sabe disso. Nós temos um filho. Um ano e quatro meses. Nós temos uma família. E o que ela está falando aí? É passado. É passado. Não é passado. Você se enterrou daqui aqui. Não. Não é essa mulher. Eu estou tão nervosa quanto o professor. Porque eu o amo. Vem trazer o passado. Didi. Não é passado. Não é passado. Não é passado. Não é passado. Olha lá o passado. É passado. Você tem que se acalmar. Outra coisa. Não tem nada a ver. Você. Você que eu amo. É você que eu quero. Eu quero você na minha vida. Ricardo, não faz isso. Agora você. Nós tivemos. Não foi. 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 Tivemos o relacionamento. Tivemos o passado e temos o presente hoje. Hoje. Você já falou dessa história, né. Bom, é o seguinte. Regina, eu entendo que tudo que você está dizendo é verdade. É pura verdade? Pura verdade. Sem forma de mentira, muito sério. Isso não é pegadinha, não. Não, jamais eu ia brincar com meus sentimentos. Com a pessoa que eu amo, o amor da minha vida, jamais eu ia brincar com isso. Mas ele nunca disse que ele era casado. Não, não, momento algum. Ó, só pra explicar, é o seguinte, quando ela tava lá, lembra que eu tinha uma produtora infiltrada dentro do bar, dentro do restaurante, aquela coisa toda? E a Kelly tava lá de fora, se vocês viram desde o início, a produção abordou ela. Abordou ela, depois, quando ele foi embora. E quando a Bodaí que descobriu essa história e fez o convite, ela, a priori, não queria vir. E depois a produção teve uma ligação, conversou com ela, aí ela veio. Então, só pra esclarecer o porquê que ela tá aqui. Por isso que ela tava lá dentro, aqui junto com a plateia, né? Então, isso é muito importante que vocês saibam dessa situação. Realmente, a Adriana não sabia, ela tá falando isso. Nós estamos acreditando no que ela tá falando, acreditamos também em todos os lados. Eu tô aqui isento, eu sou apenas o mediador do programa, o apresentador do programa. Não tô aqui pra julgar ninguém. Agora, o que você pediu pro programa, o que você pediu, tá aí. Tá pronto. Mas depois de tudo isso, depois de tudo isso, você acha que vai conseguir realizar isso? Eu vou, porque eu... Você acha que depois de tudo isso... Ó, é o seguinte, deixa eu te perguntar aqui, pra vocês aqui, pra vocês. É o seguinte, se fosse você, sabendo que aquela mulher é namorada de infância, voltou, não sabia que tava casado, você acredita naquela moça ou acredita no que o Ricardo tá falando? Ah, eu acredito nela. Acredita nela? Eu acho que ela não ia vir aqui em vão, se expô em vão. Ela só veio porque realmente ela gosta dele e ela quer um reconhecimento. Bem, então é o seguinte, presta bem atenção. A produção fez um pedido. Agora que vem a minha pergunta clara, transparente, a você, Ariane. Pode fazer, gente. O que envolve também a Regina. Vai acontecer uma coisa aqui, inédita nesse programa. Esse programa estreou aqui mesmo na RedeTV em 2000. 2000. Até 2005. Depois eu fui pra Portugal. Depois pra Itália. Ficaram oito anos fora do Brasil. Retornou. Até 2015. Retornamos agora. Em 2023. Nunca, nunca, nunca este programa teve uma coisa que vai acontecer agora. Nunca. É inédito nesse programa. Inédito, totalmente inédito. Se realmente se concretizar, vai ser uma coisa de doido. Aí eu já não sei mais em quem acreditar na vida. Vai, ó. Eu falei que esse tese de fidelidade ia ser polêmico. Eu disse logo no início. Disse ou não disse? Disse ou não disse? Aliás, ah, João Cléber é polêmico. Polêmica sempre tem. Eu disse que esse tese de fidelidade ia ser mais comportamental. Está sendo comportamental. Eu disse que ia ser investigativo. Está sendo investigativo. Sensualidade? Tem. Tem. Sedutora? Tem. Como também vai ter o sedutor para testar as mulheres? Tem. Agora, isso que eu vou mostrar aqui, vocês não têm ideia do que vai acontecer. Vocês não têm ideia. Vem aqui. Vem aqui uma câmera comigo. Vem uma câmera comigo. Olha, eu já vi de tudo nesse programa. Agora, essa não. Está vendo? Mostra ali. Saída. Mostra ali. Saída. Mostra ali. Saída. Saída. Mostra o saída. Dá o feca aí. Fica aí. Parou. Parou aí. Mostra a saída. Ali pode ser uma saída, você de casa, uma saída para esse casamento ou definitiva. Aquela placa escrito saída é um aviso. Ou vai ou racha. Querem ver? Estão preparados? Estamos. Está preparado, auditório? Sim. Ariane, você é a pessoa mais envolvida no que vai acontecer agora. Você é a chave do negócio. Pode ir, vamos. Pode, vamos. Vai. Antes, eu vou dar uma mensagem e volto rapidinho. Ih, o clima está esquentando ali. Bom, mas eu tenho certeza que você aí é fiel ao seu time do coração. E tem que conhecer a Petit Sul. Isso mesmo, a casa de apostas onde a sua diversão vem em primeiro lugar. E para já, vamos começar. Nessa partida, você ganha até R$ 300,00 em bônus. Já no seu primeiro depósito. Com essa promo exclusiva. Para quem acessar Betisul.tv. Ou apontar o QR Code que está aqui na tela. Acesse agora mesmo. E não perca tempo, hein? Com a Betisul, você aposta com excelentes condições. Saca seus ganhos via Pix. Conta com suporte 24 horas. Do melhor atendimento do Brasil. A Betisul é a única casa de apostas com o selo R$ 1.000. Com reclame aqui. Quer outro diferencial? Você ainda pode assistir as transmissões de grandes campeonatos. Como a Copa Libertadores. A Copa Sul-Americana. Isso mesmo. Aproveite. Vem agora mesmo. Junte-se ao time de craques Betisul. Aqui todos ganham. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Voltei. Voltei. Estou aqui com o auditório. Me traz uma pessoa da plateia aí, Juju. Me traz uma pessoa da plateia. Vai ser minha testemunha, pessoa da plateia. Juju escolheu uma pessoa da plateia. Como é que você chama? Elisa. Prazer, Elisa, mais uma vez. Você já tinha falado lá. Elisa. Vai ali, dá uma olhada. Mas não mostra o que tá ali. Vai ali atrás daquela porta. Dá só uma olhada. Mostra ela entrando ali, mas não mostra o que tá lá fora. Dá só uma olhada. Não mostra o que tá lá fora, câmera. Não mostra lá, William. Chama ela aqui. Chama agora a Luísa. É Luísa, né? Elisa, Elisa. Elisa, vem cá, Elisa. Elisa. Você viu o que tá lá? Vem cá, fica de frente com a câmera. Você viu o que tá ali? Aqui, vem cá câmera aqui. Você viu o que tá ali? Fiquei surpreendida. Não conta o que é. Não vou contar. Não conta. Vocês vão gostar. As pessoas vão ficar de boca aberta? Com certeza. Você acha que ele tá certo ou tá errado? Eu acho que ele tem uma atitude boa. Boa. E a parte dela? Vai se sensibilizar. Você acha? Acho. É uma coisa de família. Tem a ver com família. Sim. Tem a ver com família. Eu acho que ela vai se sensibilizar com isso. Você acha? Sim. Quando uma pessoa trai alguém, ou ele disse que foi vítima da situação. Quando você diz uma vítima da situação, tem várias alternativas aí pra você poder, né? Por que vítima? Aí você vai pegando, vai pegando ali, pega uma outra coisa ali, um ponto ali, um ponto lá. Ele diz, ah, eu fui lá pra trabalhar, tal. Ele estava mais resistente. Estava resistente. Depois, bom, é isso aí tudo bem. Agora, num relacionamento casal, casado, existe com filhos e tudo, existe um certo comprometimento. Sim, com certeza. Agora, se existe um comprometimento, existe uma, além de tudo isso, quando eu digo fidelidade, eu digo não é só da parte afetiva, homem e mulher, pode ser de sócio, pode ser de amigo, pode ser patrão empregado, pode ser de tudo. Fidelidade ou é ou não é. Sim. É que nem mulher grávida, não existe mulher meia grávida. Ou é grávida ou não é grávida. Tá grávida ou não tá grávida. Nesse caso, na sua opinião, ela vai ser sensibilizada. Eu acho que sim, porque a mulher é muito emotiva, né? Nesse caso, eu acho que sim, ela pode ser sensibilizada. Muito bem. Venham pra cá, todos, todos pra cá. O auditório vai ver pelo telão ali. Vai lá, todos pra cá. Venham todos pra cá. Venham todos pra cá. Todos pra cá. Venham todos pra cá. Todos pra cá. Venham pra cá. Venham pra cá. Pode vir, pode vir. Ficam todos aqui. Todos aqui. Só você vem comigo, Ricardo. Ricardo, é exatamente isso que você quer fazer. É isso mesmo, João. É isso mesmo. Tô. Pode abrir a porta. Venham todos. Rápido. Rápido. Todo mundo rápido, 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 rápido. Todo mundo. Você tem ideia, Ariane, do que que é isso aí? Tem ideia? Acho que sim, tenho. Tenho ideia. Você já mudou a expressão. Ali é um cerimonialista. Ali é um som ao vivo de um violino. Esse nosso cerimonialista, ele é autorizado. Certo? Por favor, pegue o microfone, por gentileza. Qual é o seu nome? Cristiano. Cristiano. Cristiano é oficializado. Você tem autoridade pra fazer uma cerimônia de casamento. Tenho sim. Você tem essa autoridade pra ser um casamento. Porque eles não são casados de uma forma documental. Eles só têm uma união estável. Temos sim. Sou um ministro autorizado, sim. Você é um ministro autorizado. Muito bem. Agora tá nas suas mãos. O que que você tem a dizer, Ariane? Bom, eu primeiramente peço desculpas. Porque foi uma... Eu fraquejei naquele momento, né? E eu queria te pedir... Você viu aí, né? Toda a cerimônia, todo... Eu queria te pedir em casamento, meu amor. Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Nós temos um filho lindo. É o Gabriel. Quero viver o resto da minha vida com você. Você quer casar ainda? Eu quero casar com você. Depois de tudo isso? Depois de tudo isso. Eu te testei. Que não valeu de nada. Não foi uma traição. Não foi um... Nada... É... Foi tudo... Não passou de uma... De nada pra mim. O que importa pra mim é você. É a pessoa que eu escolhi. É a pessoa que é a mãe dos meus filhos. Do meu filho, Gabriel. Você me deu o maior presente que eu pude receber na minha vida. Que foi meu filho. Nosso filho, né? Nós temos uma família. Nós temos... É... Uma energia bacana. Uma conexão. Mas... Eu falei pro João. Eu falei... João, eu vou no seu programa com o maior respeito, com o carinho. Eu tenho que ver, cara. Você é um cara sensacional. Eu tenho que ver, cara. Normalmente bem. E eu falei pra ele... João, eu vou. Mas desde que a gente faça algo... É... Definitivo. Pra nossas vidas, né? Eu te amo. Quero você do meu lado. Quero que você fique amigo. Eu não sei. Eu não sei, cara. Bom, então é o seguinte. Voltamos em 30 segundos. Vita Lever. Ele auxilia a desintoxicar e realizar uma limpeza no organismo. Vai realizar uma limpeza profunda, retirando impurezas de dentro pra fora. Você vai perceber que nos primeiros dias de uso, seu xixi e suas fezes já irão sair com o aspecto mais gorduroso. Ligando agora no telefone aí da sua tela, você pode pagar em até 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Vita Lever, o amargo que cuida. Vou ter que ver. É, vocês... Você tá, pelo que eu entendi ali, tudo, tá todo mundo entendendo. Você quer casar oficialmente com ela, é isso? Exatamente. Bom... Mas assim agora... A sua... Ele é um ministro... Num ato. Ele é um ministro autorizado, certo? Correto, João. E vim aqui pra celebrar o amor deles. Ele é um ministro autorizado pela lei pra poder fazer o casamento oficialmente. Tá ali. Tá. Tá seu nome, os dados, tem tudo, certo de vocês. Agora, depende de você. Você aceita casar com ele ou não? Mas antes, eu vou dar uma mensagem rapidinho e saber. Ih, o clima tá quente ali. Bom, mas você aí, meu amigo e minha amiga, sinceramente, eu não consigo saber o que vai acontecer. Mas eu tô falando desse caso aí que vocês estão vendo agora aí do teste de fidelidade. Bom, se eu tivesse que apostar meu dinheiro, eu não apostava. O clima tá tenso, como eu disse. E pra melhorar isso aí, vamos tirar o momento pra sua diversão. Aí sim, você pode apostar. Conheça a Betisul, a casa de apostas que tem os melhores jogos do mercado e garante o seu entretenimento total. Tem o jogo do aviãozinho, do astronauta, do campo minado e muitos outros. Acesse agora mesmo o Betisul.tv ou o QR Code que tá aqui na sua tela. Divirta-se com aventuras incríveis aqui na internet e ainda aproveita a chance de ganhar algum dinheiro enquanto joga. Meu amor, ganha dinheirinho jogando. Quer coisa melhor, meu amigo, minha amiga? Legal, não é? Tudo isso com a segurança da única casa de apostas do Brasil com o selo R.A. Mil, tu reclame aqui, sendo referência em atendimento. E o melhor, você pode sacar seus ganhos via Pix. Gostou? Não é uma boa? Então acesse agora mesmo o Betisul.tv ou o QR Code que entra na sua tela aí, tá bom? Entre também no nosso mundo cheio de jogos e oportunidades pra você. Betisul. Aqui, todos ganham. Vamos nessa! E ainda estou numa cilada. Nós vamos falar sobre quais são os seus direitos como consumidor. Do mesmo jeito que a gente é influenciadora e fala bem, acho que a gente tem que colocar também quando a empresa não faz o que tem que ser feito, né? Nesta quinta, 10h30 da noite. Sensacional! Para tudo o que você tá fazendo, porque os melhores jogos do mercado esperam por você na Betisul, a casa de apostas onde a sua diversão é garantida. Tem o jogo do aviãozinho, do astronauta, do campo minado e muitos outros pra você jogar agora direto da tela do seu celular. Além disso, na Betisul você aposta com muita praticidade, segurança, conta com suporte de 24 horas e 7 dias por semana. É atendimento a qualquer momento. E olha só, a Betisul é a única bet do Brasil com o selo RA1000 do Reclame Aqui, aprovada por apossadores. É um golaço no quesito segurança. Quer mais? Acesse agora mesmo betisul.tv ou escaneie o carregold aqui da tela e garanta o mundo de vantagens. Agora mesmo! A sua chance de jogar, apostar nos jogos mais incríveis do mercado com facilidade e segurança. Vem se divertir! Vem pra Betisul! Aqui todos ganham! Sua empresa não dá mais plano de saúde aos colaboradores? E você? Tá sem plano de saúde? Milhares de empresas e milhões de pessoas não têm mais plano de saúde. Televida é a solução. Médicos especializados que atendem ao vivo, através do celular. Receitas e descontos de até 35% nos laboratórios e farmácias. Você, sendo ou não de RH, nos procure. Televida, o melhor da telemedicina pra você e pra sua empresa. Soberania e força popular, tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença. Pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Você conhece Televida, o melhor da telemedicina. Mas você sabia que com Televida, você tem também o melhor cartão de benefícios? Pois é, com Televida, você tem até 35% de desconto na compra dos seus medicamentos, uma grande rede de farmácias credenciadas e também em laboratórios médicos pra realizar seus exames. Televida. Médicos 24 horas por dia, sem carência, sem alimentidade e os melhores benefícios pra você. Bom, meu nome é Neiva Ávila Garcia de Freitas, eu moro no Recreio, Rio de Janeiro. Meu telefone tocou, você ganhou um sorteio, uma viagem pra Jael, eu falei, ah, tu tá de brincadeira. Tive uma perda muito grande, que foi minha mãe, né? Então assim, minha mãe morreu dia 15, dia 17 eu comprei, dia 18 eu fui sorteada. E logo em seguida veio esse presente aí de Deus, né? De Deus e da Outra Farma, é claro. Eu sou ultra premiada. Obrigada Outra Farma, que presentão. Antes de eu ir pro intervalo, eu deixei a pergunta. Você aceita então casar com o Ricardo oficialmente agora que vocês têm filhos, moram juntos, tem uma união estável, tem um filho de um ano e cinco meses. A minha pergunta é... Ah, mas quem tem que perguntar agora é ele. Qual é a sua pergunta? Você aceita? Você aceita casar comigo, meu amor? Vem cá. Você aceita casar comigo? Vamos, vamos, vamos fazer a coisa certa daqui pra frente. Eu prometo pra você. Tem até aliança aqui, ó. Aí, deixa eu ver. Se você aceitar, a aliança é colocada, a aliança é colocada na hora que o cerimonialista vai oficializar. Eu te prometo que vai ser diferente daqui pra frente. Você é a mulher da minha vida, é a mulher que eu escolhi pra mim. Vamos casar. Eu te perdoo. Você aceita? 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 Ariane aceita casar com o Ricardo, mesmo ele dando lá aquele vacilo no teste de fidelidade. Desejo ao casal uma saúde, felicidade. A cerimônia vai continuar aqui. E a você de casa, fique com Deus. Um bom começo de dia de quinta-feira. Um abraço carinhoso. E até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, Brasil! Tchau, fiquem com Deus! Tchau, Brasil! 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 Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira. Desta vez, ele foi ouvido no inquérito que apura um suposto plano de golpe de Estado que o senador Marcos Duval denunciou. A repórter Maria Ferreira de Brasília acompanhou a entrevista de Bolsonaro ao final do depoimento e tem os detalhes pra gente. Boa noite, Maria. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Olha, Bolsonaro confirmou que se reuniu com o senador Marcos Duval e o ex-deputado Daniel Silveira, mas ele negou que eles tenham falado sobre qualquer tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro chegou aqui na sede da Polícia Federal por volta de 1h40 da tarde e saiu cerca de três horas depois. Ele disse que respondeu a todas as perguntas dos investigadores. E eu lembro que esse é o quarto depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal desde que ele deixou a presidência da República. Como eu disse, Bolsonaro confirmou que participou dessa reunião, então, com o Duval e Daniel Silveira, que aconteceu no dia 8 de dezembro, lá no Palácio da Alvorada. O ex-presidente negou proximidade com o senador Marcos Duval e desmentiu a suposta tentativa de gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vamos ouvir o que ele disse. Houve o contato do deputado Daniel Silveira, que o Marcos Duval queria falar comigo, assunto importante. O que eu tirei da conversa recalada ali é que o Daniel Silveira queria que o Marcos Duval falasse alguma coisa. Ele também não falou nada. Nada foi tratado, não tinha nenhum plano, pelo menos o tratado ali, naquela reunião de aproximadamente 20 minutos, para alguém gravar o ministro Alexandre de Moraes. Vocês ouviram Bolsonaro dizendo que Daniel Silveira queria que Marcos Duval dissesse alguma coisa. Quando questionado sobre que coisa era essa, Bolsonaro apenas repetiu alguma coisa sem detalhar. O advogado de Bolsonaro, Fábio Weingarten, também mostrou um print da mensagem que o senador Marcos Duval enviou ao ministro Alexandre de Moraes. Marcos Duval tirou um print dessa mensagem e enviou a Jair Bolsonaro. Nessa mensagem, ele fala que quem está fazendo a movimentação para levar Moraes a perder a função e até ser preso é o DS, as iniciais de Daniel Silveira. E ele complementa, o PR, fazendo uma referência à presidente da República, não está fazendo nenhum movimento neste sentido. Bolsonaro respondeu apenas, coisa de maluco. Segundo Fábio Weingarten, essa foi a única interação de Jair Bolsonaro com Marcos Duval nessa conversa. Eu perguntei, inclusive, ao ex-presidente se ele pensou em denunciar o conteúdo dessa mensagem de Marcos Duval. E ele só respondeu que se era coisa de maluco, ele não tinha que denunciar. A Polícia Federal encontrou no celular de Marcos Duval mensagens que mostram um jogo duplo do parlamentar enquanto ele articulava uma suposta tentativa de golpe de Estado. Essas revelações são do jornal O Globo e você vai ver agora detalhes dessas mensagens na reportagem. A conversa do senador Marcos Duval foi registrada em um grupo chamado Amigas para a Eternidade. O parlamentar contou detalhes de uma reunião no Palácio da Alvorada entre ele, o ex-deputado federal Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Duval afirmou que o objetivo do encontro foi traçar um plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em um dos diálogos, o senador escreveu, Segundo a reportagem do jornal O Globo, após analisar as mensagens, a PF concluiu que Duval tinha uma atuação de caráter absolutamente ambíguo, que parecia valer-se de prints de conversas com as mais altas autoridades da República, colocando-as umas contra as outras, para angariar prestígio pessoal e político. Com esse grupo de amigas, o senador Marcos Duval compartilhou prints que teria enviado ao ministro Alexandre de Moraes. Nas mensagens supostamente enviadas ao magistrado, Duval informou sobre uma ação esdrúxula e até criminal pedida a ele no encontro com Bolsonaro e Silveira. Duval se justificou ao magistrado. Não poderia ficar calado. Poderia estar sendo preso agora por prevaricação. O senador ainda explicou, golpe de Estado leva o país para a miséria absoluta. Países aliados se afastam e deixam de comprar no Brasil. Só no futuro vão entender que estava protegendo a democracia. As informações estão em um relatório de análise do celular que o senador entregou voluntariamente à Polícia Federal. Investigado por participação na suposta trama golpista, Marcos Duval, a pedido de Alexandre de Moraes, foi alvo de busca e apreensão no mês passado, quando a Polícia Federal apreendeu aparelhos telefônicos, pendrives e computadores em endereços ligados ao parlamentar em Brasília e no Espírito Santo. O conteúdo desses dispositivos ainda não foi divulgado. A Polícia Federal pediu a prisão do senador, mas o ministro negou o pedido. As contas do senador em redes sociais estão bloqueadas por determinação da Justiça. Depois dessas revelações, o senador Marcos Duval se pronunciou. Disse que jamais endossou discursos que pregassem a ruptura democrática. Afirmou também que as notícias descontextualizam trechos de extensas conversas e distorcem os fatos, atribuindo ao senador uma responsabilidade que não é dele. E olha, a venda e a oferta de alimentos e bebidas ultraprocessados estão proibidos nas cantinas e refeitórios das escolas do Rio de Janeiro. A lei foi sancionada nesta quarta-feira pelo prefeito Eduardo Paes. Agora, as instituições de ensino têm seis meses para adequar o cardápio às novas regras. Alimentos como biscoitos, doces e salgados, sorvetes, balas, cereais, açucarados e bolos não serão mais permitidos. No caso das escolas particulares, a multa pelo descumprimento da lei é de R$ 1.500 por dia. A polícia procura pelo criminoso acusado de matar carbonizada a ex-namorada de 22 anos na madrugada desta quarta-feira na zona norte da capital paulista. O principal suspeito do feminicídio é Alain Neves, de 21 anos. Débora Almeida Monteiro tinha uma medida protetiva contra o ex, que já havia ameaçado várias vezes de morte por não aceitar o fim do relacionamento. O crime está sendo investigado pela polícia como feminicídio. Um menino de 11 anos, identificado como Djalma de Azevedo Clemente, morreu vítima de bala perdida quando estava a caminho da escola em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, no local havia um confronto entre policiais e criminosos. A área foi isolada e a perícia acionada para a investigação. Também no Rio de Janeiro, a polícia prendeu a médica Eliana Gimenez, investigada por ter causado a morte de uma paciente durante uma lipoaspiração feita numa clínica. Ingrid Ramos Ferreira, de 41 anos, morreu em junho. Laudos DML comprovaram que a causa da morte foi um choque provocado pela anestesia. A médica possui um histórico de erros cirúrgicos e já responde por outras denúncias. Ela vai responder agora por dolo eventual quando se assume o risco de matar, qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima, além de fraude processual. Um ciclone extra-tropical provocou estragos no sul do país. Ruas ficaram alagadas, árvores caíram e até um avião derrapou na pista do aeroporto de Florianópolis. Veja só. A chuva, acompanhada de ventos de até 100 km por hora, causou estragos em ao menos 14 cidades gaúchas. Em Sobradinho e Veracruz, no interior do Rio Grande do Sul, mais de 4 mil casas ficaram destelhadas durante uma chuva de granizo. Mais de 70 municípios cancelaram as aulas por causa do temporal. Tem previsão de muita chuva, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, entre essa quarta e a quinta-feira, onde são previstos volumes de chuva que podem ultrapassar os 100 milímetros. A gente está com um destaque especial, uma atenção especial para a região metropolitana de Porto Alegre, porque é uma região que, além das chuvas, esses ventos também podem ser um pouco mais fortes. Ainda no Rio Grande do Sul, a principal ponte que liga os municípios de Guaporé e Antagorda ficou totalmente submersa. Este vídeo, gravado por um motorista, mostra momentos antes da passagem ser bloqueada. Já em Santa Catarina, um avião saiu da pista após derrapar no aeroporto de Florianópolis. A pista precisou ser fechada e vai passar por reparos. 66 voos foram cancelados. A Marinha emitiu alerta de ressaca com previsão de ondas de 4 metros e meio de altura no litoral sul do país. Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro também devem sentir a passagem do ciclone nos próximos dias. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou nesta quarta-feira que o parlamento turco não poderá ratificar a entrada da Suécia na OTAN antes de outubro. A Turquia era o único dos 31 países membros da aliança que era contra a entrada dos suecos no grupo, mas mudou de opinião. A entrada será atrasada devido ao recesso do verão do Congresso Turco. Hoje também foi o primeiro dia de reunião entre a Ucrânia e os países do G7, que se comprometeram a garantir a segurança dos ucranianos a longo prazo, até mesmo depois da guerra. Os detalhes com o correspondente Renato Sinise. O acordo de segurança foi assinado pelos líderes do G7 na Lituânia, no segundo dia de cúpula da OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos. As potências ocidentais se comprometeram com o fornecimento de equipamento militar moderno, por terra, ar e mar, e o compartilhamento de inteligência e treinamento de forças ucranianas. Foi uma alternativa, já que a Ucrânia não pode entrar na OTAN por estar em guerra. O artigo 5º da aliança estabelece que um ataque a um membro é um ataque a todos, o que empurraria europeus e americanos a uma guerra direta contra a Rússia. O presidente Joe Biden admitiu que não há como convidar Kiev no momento. O líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, que no dia anterior chamou de um absurdo a falta de cronograma para o ingresso na OTAN, adotou um tom mais conciliatório, de se estar feliz com o compromisso do G7, resultado do recém-criado Conselho OTAN-Ucrânia. Mas insistiu, poderíamos ter pelo menos um convite. O discurso anterior de Zelensky, mais radical, fez o ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, declarar que a Ucrânia deveria demonstrar mais gratidão aos países que têm ajudado com milhões de dólares em armas. Também na Lituânia, o presidente francês Emmanuel Macron disse que hoje a Rússia está frágil política e militarmente. Já o porta-voz do Kremlin respondeu com ameaça ao afirmar que o aumento de garantias para a Ucrânia, apresentado na cúpula da OTAN, pode levar a consequências extremamente negativas. Ainda segundo Moscou, tentando demonstrar que não há mais crise e sim força, o grupo Wagner está devolvendo todas as armas. Mais de 2.500 toneladas em munição já teriam sido entregues. Um vândalo ateu fogo na escultura Vênus de Farrapos, que fica exposta em Nápoles, na Itália. A obra havia sido inaugurada há apenas duas semanas e era assinada por Michelangelo Pistoletto, um dos maiores nomes ainda vivos da arte italiana. Com 7 metros de altura, a instalação uniu uma estátua que remetia à Grécia Antiga e ao Renascimento com uma pilha de roupas e farrapos. A prefeitura da cidade prometeu que vai substituir o esqueleto metálico e as cinzas com uma nova versão da peça o quanto antes possível. Um homem foi detido pelo crime. Olha só, um caso absurdo tomou conta das redes sociais na Itália. Um homem de 66 anos foi inocentado das acusações de assédio sexual porque, segundo os juízes, a apalpada não durou tempo suficiente.